Mas olha o tanto perto de Palmeira, moço Palmeira aí é mato Olha o tanto Essa região bacana tá muito perto de Palmeira Nossa Se cair no pneu desse aí, está no pneu Olha o tanto perto de Palmeira Aí o pneu vai pro saco Esse daqui vai ser lá em São Luís Aí a direita você vai para São Luís Aí a direita você vira para Caxias, Terezinha Olha o tanto perto de Palmeira E aí o carrito também Aí também é mato Aí tem mato, vai ter bastante gente dentro do lado Não adianta uma feita em Palmeira Tá rindo de mato E aí 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 E aí